Você tem uma facilidade muito absurda pra chorar. Eu sei que a gente fez uma novela, você tava rindo, e do nada uma lágrima gorda, gigantesca, descia. Você pensa em alguma coisa? Você mata um parente imaginário? Como é que você faz pra conseguir chorar com tanta facilidade? Olha, um dia eu cheguei muito cansada e eu tentei matar um parente. E aí foi horrível, porque a cena ficou uma bosta, e eu fiquei o resto do dia mal. Então não funciona muito. Eu acho que eu tento me concentrar na cena mesmo. Você conseguiria, por exemplo, agora, numa conversa, a gente toma uma conversa emocionada. Putz. Bruna, vai passar. Pera, tá, mas assim eu não vou conseguir nunca. Como é que consegue assim, gente? Não consigo, não. Você tá chorando? Tô tentando. Filha da puta. Pera. Isso, isso, isso ajuda, isso ajuda, a música ajuda. Não dá, fica todo mundo... Esquece. Também vou, também vou nessa. Chorei! Chora lá. Bruna, como é que foi teu carnaval? Você lembra de algum carnaval seu que você tenha gostado bastante, Bel? Salvador. O quê? Bruna, eu não quero tocar nenhum ósulo delicado pra você, por amor de Deus. É que... Bruna, por favor, eu não quero te magoar. Não fala mais nada. Não fala mais nada. Eu só queria uma entrevista, brother. Agora eu tô vendo vocês... Eu nem queria estar aqui. Mal. Eu nem queria estar aqui. Bruna, como é que é o seu tipo de depilação? Você deixa com uma salete, você tira... Maravilhosa, Bruna Marquezinha! Você sente falta de alguma coisa? O que você mais tem saudade? Você que tem muitas coisas, né? E é realizada num amor profissionalmente, sua família maravilhosa, o que você mais sente falta? Tem uma coisinha que eu sinto falta, é que a gente conseguia reunir muito mais a minha família. Principalmente quando meus avós eram vivos. Ah, não. Ah, meu Deus. Eita! A gente tem uma surpresa. Não. A gente tem uma surpresa, sai um avô. E aí eu sinto falta disso, assim, de ter tempo pra fazer uma viagem em família, pra ter um domingo livre que eu não esteja trabalhando pra poder reunir a família toda. Quem são os amigos que você fez do Estúdio Globo, essa grande casa? É você. É... Esquilte Thiago Abravanel. Hum... A Maria Caseval. Que eu amo muito. Eu não tenho grandes amigos, assim. Óbvio que a gente faz amizade com todo mundo, mas aqueles que eu levei pra vida, acho que vocês... Tem muita gente que eu gosto, mas acho que os... Fernandinha. Fê Souza, Fê Souza. Ô, Bru, e por a gente ser amiga, existe uma expectativa de que a gente fale sobre o seu namoro, mas pra frustração de todo mundo, a gente não vai ficar perguntando do Neymar aqui, e é por isso que eu vou chamar o quadro Não Vamos Falar do Neymar. Bru, quando vocês se separaram, o Brasil inteiro ficava especulando se vocês estavam se reaproximando. Você passou mais tempo namorando o Neymar ou se reaproximando do Neymar? Foram dois anos juntos e dois anos separados. Você pretende, num filho, colocar um Neymar Júnior Cubo, um Neymar Neto... Eu não faria isso com um filho, jamais. Você não faria isso. Jamais faria isso com uma criança que eu amo. Você fica ansiosa em dias de convocação da seleção com medo de você não ser convocada? Linha de impedimento. Você é contra ou a favor? E por quê? Antes, se eu soubesse o que é o impedimento, já tava bom. Até hoje, você entende alguma coisa de futebol? Pouquíssimo. Quando é gol ou quando ele cai. Os dois acontecem bastante. E é isso. Com a internet. Você tem, maravilhoso... Você tem algum entrosamento com o Shakira? Ah, gostaria. Anjos. Mas encontrei poucas vezes. Neymar ou Niemeyer? Ai, maravilhosa. Neymar. Gente, eu quero também uma água aqui, por favor. A gente vai... Não precisa parar o quadro não. Só pra gente poder encher aqui, que a minha água acabou. Boa. Nossa. Chamamos um sósia. Tudo bem? Olha que maravilhoso. Ele entrou sorrindo devagar. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? E o WhatsApp, meu anjo? Não quer deixar o WhatsApp? Sabe por que você gostou? Porque era pra ser um sósia do Neymar, mas não parece. A gente queria fazer essa brincadeira. Mas eu quero saber se você realmente conhece sobre o Neymar, porque seu quadro... Neymar Júnior ou Fábio Júnior? Eu quero saber se foi Neymar Júnior ou Fábio Júnior. Por favor, no telão, quem fez participação em três novelas como ele mesmo? Neymar Júnior. Neymar Júnior? Vamos ver? Certa a resposta. Obrigada. Quem já namorou com mais de quatro atrizes? Fábio Júnior. Eu espero. Vamos ver se vai ter surpresa. Fábio Júnior. Eu espero que seja Fábio Júnior. Quem fez mais de cinco gols numa partida? Neymar Júnior. Errou? É Fábio Júnior? É Fábio Júnior? Ele fez seis gols no churrasco? Ah, tá. Num churrasco batendo pelada. Foi ele. E quem falou essa frase? Pai, pode crer, eu tô bem e vou indo. Difícil essa. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Bru, eu lembro que a gente foi pra Nova York gravar A Elan do Paraisópolis e você fala muito bem inglês. E você já fez um filme. Já estreou aquele filme que você fez em inglês? Estreou já. Como é que chama o nome do filme? Breaking Through. Yes. Você fala muito bem inglês e a gente pode falar também porque você sabe que eu também falo super legal. Você fala fluente. Fluente. Era maravilhoso. Bêbada então é incrível o inglês. Cara, eu fiquei bêbada com a voz de ser maravilhosa. Cara, eu queria muito tempo. Pode contar isso? Pode contar. A gente nunca contou. A gente foi. A Tata não bebia até então. Não bebia. Raramente. Eu sou sempre invernada quando bebo. Então, todo mundo bebendo champanhe, eu acho. Ela bebeu uma taça de vinho. Uma. No final dessa taça ela já tava em outras mesas, conversando com desconhecidos, gritando no meio do restaurante. Ela abaixou a janela do táxi, gritava em inglês, um inglês que só ela sabe falar, com todas as pessoas de Nova York. Aí comecei a ter uma crise renal. Aí ela começou a se esmarcar e tava com uma crise renal. Aí eu falei, não, você não tá. Você tá muito bêbada. Eu tô. Eu tô. Aí ela ficava no táxi assim. Little Japanese. Hospital. 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 E aí ela botava a mão no... Hospital. Aí me fez botar no Google como era rim, que eu não sabia. Kidney. Aí ela ficava... Meu kidney! Meu kidney! É. Gritando. Aí fomos para o hospital. No hospital, me tranquei no banheiro. Fomos para... Você tem o que é isso? Fomos para o hospital. Ela se trancou no banheiro. E ficava falando umas coisas que ninguém entendia. Um policial teve que abrir por fora a porta do banheiro. Virou um espetáculo. O hospital parou. Tinha doente. Povo não... Cadeirante. Todo mundo foi para a feira do quarto porque todo mundo queria ver o que ela tava fazendo. Porque as pessoas estavam achando tão maravilhoso. Eu falei, ele vai chupar meu peito. Você, Tatá, nenhum médico vai chupar o seu peito. Ele tá me abusando. Ele vai chupar meu peito. Eu falei, Tatá, ele queria apenas tirar a sua pressão. Aí ele perguntou, você tá usando drogas? Por quê, né? Ela... Não! Eu não uso drogas! Apenas uma vez! Mais de 100 anos! Eu não uso! Uma vez! Aí ele ia falando... Aí ele fazia assim... Tudo bem, eu acredito. Mas tem muito... Olha, tem muito tempo! Aí do nada ela voltava... Teve uma outra vez! Na faculdade! Mas foi só essa vez! O cara voltava... Eu nem fui eu! É... Eu falava, Tatá, pelo amor de Deus... Lembrei de outra! Lembrei de outra! Com os meus amigos! Ela ia lembrando... E fui lembrando... E ela ia soltando... Teve uma outra vez... Ih, mas olha, foi muito rápido! Aí eu falava... Cara... Aí ela falou, ah, é dor no rim! O laudo, qual que era? Era crise renal e alcoolismo agudo! Alcoolismo agudo! Esse foi o meu lado de um hospital que até hoje eu não paguei! E a gente saiu de ninguém! Saímos de lá às sete da manhã! E, Bruno... Hum... Então, você pretende... Do your pret... Do your pret... Do you want... Do you pretend... To do... Imagina eu sou bêbada! To continue... To continue... To continue your career... Around the role! Sure! Um... It would be really nice! It would be really? Really nice! Yes! Não consigo, gente! Não, não, não... Tá entendendo? Tá entendendo? Tá! When you... For example... If Global don't have anymore... Oh, God! It's over! Don't have anymore, é maravilhoso! And a director... I love... I love you! Beijo gay! Maybe! Oh, no! Oh, my God! É um a zero! É um a zero no programa! Cheguei! Em espanhol, ela também... Ah... No, no! Si, pero Pepe... Pero... Pepe... Usted tem viajado para España? Si? Si! Ah... 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 Tchau.